Tivemos acesso a depoimentos que podem nos dar a indicação da real motivação do grupo. Eu quero que os senhores me apontam um erro, um desvio de caráter meu. Me apontam, por favor. O pastor João de Brito e a esposa relatam como foram coagidos pelo então bispo Valente Luiz Bezerra para que lhe dessem dinheiro, em troca de lhe ser atribuído um carro para utilização do trabalho missionário e uma igreja para que o pastor pudesse pasturar. Na ocasião, Valente Luiz era responsável por receber pastores que chegavam em Luanda e também por acomodá-los. Porque quando nós chegávamos ele disse, trazem todo o dinheiro que vocês trouxeram de Madagascar. Eu olhei para ele, eu disse, não trouxe nada de Madagascar, a gente só veio com a nossa chamada. Ele disse, tá bom, então teu esposo vai ser, vai limpar seu carro. Nós ficávamos três meses no Talatona e o meu esposo estava como o motorista dele porque nós não trouxemos nada para ele. E eu falei no meu esposo, não se envolve com esse bispo. Não se envolve. Nós fomos para o Guanzasul, então o que ele estava a fazer? Ele só ligava para cobrar propinas, que nós encontramos isso aqui em Angola, que os pastores pagavam propina para ele. Depois até uma vez desse, o próprio bispo me chamou, eu e a minha esposa chamou-me e disse, olha Alfredo, se você não operar você vai viajar, você vai viajar. Mas eu estava consciente. O próprio bispo, qual bispo? Bispo Valente Luiz, bispo Valente Luiz, bispo Valente Luiz. O bispo Paulo Rosa, bispo há 27 anos, relata ter sofrido extorsão e represalhas por parte do senhor Valente Luiz. O senhor Valente Luiz, quando ele esteve aqui conosco na igreja, ele teve muitos problemas seríssimos de vida e conduta. Como é que vão entregar a igreja a um líder, a um camarada, que cobrava dinheiro aos pastores a fim de ter uma boa igreja? E ele tirou-me de Benguela, sem motivos, e transferiu-me para Uambo. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele ligava para mim e queria que eu desse para ele um milhão de quanzas a fim de eu manter-me em Benguela. E eu falei que eu não posso fazer isso, a oferta é do povo. Onde que eu vou tirar um milhão de quanzas para me dar para o senhor? E esse tipo de pessoas que cometem cobrando propinas para os pastores, a fim de morar no condomínio, a fim de ter um bom carro, a fim de ter uma boa igreja. Esse tipo de comportamento, de fim de conduta que ele praticava dentro da igreja. É esse tipo de coisas que o senhor ministro não conhece, o senhor Duinari também não conhece, ao colocar uma pessoa que é o interlocutor com o Estado. Porque ele tem desvindo de conduta, ele não tem condições de ser líder na nossa igreja. E aí